Quem é exigente, compra nessa loja, decora móveis para casa e jardim. Uma loja encantadora, eu tenho certeza que vai encantar você, porque me encantou. Você tem que vir aqui conhecer toda a qualidade dessa loja. Precisa observar de perto o produto e a qualidade dos mesmos. Agora, vou te dizer uma coisa, hein? Atendimento de primeira qualidade, condição de pagamento imperdível, pode parcelar em até 10 vezes e a sua casa e o seu jardim ficarão lindos. Eu garanto isso pra você. E a decora tem também, gente, fabricação própria. Olha o luxo dessa cristaleira, os puxadores ali, a dobradiça. E isso se reverte no preço e também nas condições de pagamento pra você, cliente App Shop. Você encontra a decora aqui na Rua Blumenau 735. Não perca mais tempo.